Ó o Jaime aí ó, escalador. Não vai pular não, Jaime. É um panorama aqui ó, do chão até lá ó. É um panorama aqui ó. Tá bom, cara. Pula não, hein. Calma aí, pô. Tô mostrando aqui o ambiente que tu tá, véi. Sai tudo junto, tudo inteiro, pô. Tchau. 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 Tchau.